Salve pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, meu nome é Rodolfo e eu estou aqui no Yu-Gi-Oh! Duel Links Resolvi abrir alguns packs hoje, sem fazer vídeo e saiu pra mim o Dragão Meteorico Negro Ela é uma carta ultra rara e a combinação do Dragão Negro de Olhos Vermelhos do Joy com o Dragão Meteorico Eu tenho todas as cartas necessárias pra fazer a fusão desse monstro E o vídeo hoje vai ser sobre ele, eu vou montar um deck aqui, eu estou usando o Joy Eu escolhi o Joy, porque ele gosta muito do Dragão Negro de Olhos Vermelhos, é a carta favorita dele Eu acho que esse dragão combina com ele, mas dá muito certo também com o Kaiba Porque o deck do Kaiba, as habilidades dele são praticamente pra dragão Mas vamos lá, eu vou colocar ele aqui no meu deck, ele vai entrar como uma carta adicional Eu acredito que quem esteja vendo o vídeo aqui no meu canal, quem já é inscrito, já conhece o Yu-Gi-Oh! Essas informações que eu vou falar não sejam tão relevantes, mas acompanha assim mesmo, tá? Até a parte do duelo Pra invocar ele, eu preciso desse dragão, o Dragão Negro de Olhos Vermelhos Eu vou colocar ele aqui no meu deck Vou colocar só um Junto com o Dragão Meteorico, que está aqui embaixo Aqui está ele, esse é o Dragão Meteorico Mais a carta mágica de Polimerização Eu vou buscar ela aqui no meu deck Aqui, deixa eu ver Aqui estão todas as minhas cartas mágicas Aqui, carta de Polimerização Se eu tiver com o Dragão Negro de Olhos Vermelhos na mão Mas o Dragão Meteorico na mão Sem ter baixado nenhum E jogar a carta de Polimerização Aí já faz a fusão para o Dragão Mas vamos esperar, vamos lá no duelo A gente vai, vamos entrar na batalha A gente vai testar isso na prática Agora eu vou tentar montar um deck Em que eu consiga Esperar o momento Pra que essas cartas sujam Eu tenho essa opção De fazer a invocação Nesse método Que é o, digamos assim O mais simples O mais tradicional E tenho monstros de efeito também Capazes de invocá-lo Mas vamos com calma Eu vou colocar agora no meu deck O Predador com Machado Que é uma carta legal Eu vou colocar também Esse monstro aqui Que tem 1650 de ataque É um monstro marinho Eu vou colocar dois Eu preciso de ter monstros fortes No meu deck Eu vou colocar o Invocador de Arsenal Por causa do efeito dele Que quando ativado Coloca a Guardiã de Natura Na minha mão Vou colocar também O Morango de Natura Pelo seu efeito De De batalha Tá Eu vou falar mais simples assim Pra gente não estender o vídeo muito Tudo bem Eu vou colocar esse monstro aqui A Sereia Restauradora Toda vez que ela fica no campo Eu recupero 800 pontos de vida E ela é bem legal Né Deixa eu ver qual é o qual outro monstro aqui Eu não coloquei Que seria legal eu colocar no meu baralho Ah sim Esse monstro aqui Ó Quer ver Tem 1700 de ataque Deixa eu ver cadê ele Aqui Ele tem 4 estrelas 4 estrelas Cavalo Marinho de Kaiser E Se ele tiver no campo Eu posso invocar automaticamente Por ele valer por 2 tributos Esse aqui O dragão branco de olhos azuis Não é o foco do vídeo O foco é o dragão meteórico Mas eu vou colocar ele assim mesmo Vou contar com a sorte Porque na verdade Ele vale por 2 monstros Contributo por 2 monstros de luz Beleza Eu já tenho 11 monstros Ainda vou precisar de mais Deixa eu ver aqui Eu tenho vários monstros terra Os naturias são terra Deixa eu ver aqui Vento Eu só tenho um Eu estou falando assim Vou colocar esse aqui também Por conta dessa carta aqui Quer ver? Toda vez que eu tenho um monstro Tipo vento no campo Esse dragão pode atacar duas vezes Desde que ele tenha derrotado um monstro Em batalha Mas beleza Eu não vou colocar ele agora Acho que eu vou colocar um monstro desse Porque se eu tiver um monstro terra No campo E ele atacar uma carta de efeito Vamos supor Aquele inseto que destrói todos os monstros Level 4 Isso não vai acontecer Beleza Vou colocar algumas cartas armadilhas também Para me ajudar nesse duelo Bloqueador de armadilhas Sempre que eu coloco essa carta No campo E o inimigo Usa uma armadilha A sua armadilha não vai funcionar Então eu vou colocar 3 Mas eu vou colocar também Essa daqui Quer ver? Onde é que ela está? Essa aqui ó Reforços Para aumentar o ataque do meu monstro Em 500 pontos Ela é boa também Ok Vamos voltar aqui O legal é que existem tantas estratégias Que a gente pode fazer Para tentar invocar esse monstro Vou colocar essa também As bexigas maravilhosas Coloquei uma Beleza Eu tenho outra carta aqui Que se eu quiser usar ela também Funciona Para tentar invocar Vou colocar essa aqui Que é a Fragmento de ganância Vai ser útil E vou colocar essa espada também Flamberg Também vai ser útil E deixa eu ver Eu tenho outra carta aqui Que também pode ajudar Caso eu não tire a polimização Portal de fusão É uma carta contínua no campo Aí basta a gente pegar os monstros E fazer a fusão O problema dessa carta É que ela também beneficia o meu oponente Caso ele tenha monstros Então eu estou em dúvida Eu não vou colocar por isso Eu já tenho 20 cartas Agora eu vou colocar Duas cartas extras A primeira carta extra Que eu vou colocar Vai ser o dardo Vou colocar só uma Dardo encantado Beleza E eu vou colocar Essa daqui também É um monstro Chamado Cyberstain Mas eu não vou falar deles Porque Não é a prioridade Deixa eu ver Onde é que ele está Deixa eu ver Ele deve estar aqui embaixo Não Não é esse Só mais um momentinho Também não é essa É esse aqui Tá Eu vou colocar ele aqui Mas Beleza Tenho 22 cartas Montei o deck do Joy Focado em invocar Essa carta Que é o dragão meteórico negro Tá até aqui Deixa eu ver Cadê ele Aqui Beleza Vamos lá então Vamos entrar na batalha agora Bom Bom Eu queria entrar lá na arena JJ Mas em frente ela tem um andarilho E eu não sei como vai ser esse andarilho Porque ele é aleatório né Pode ser muito fácil Pode ser muito difícil A minha primeira mão vai ser uma carta Esse é o desafio do andarilho Vamos tentar Vamos ver como eu vou me sair duelando contra ele aqui Começar o duelo Andarilho vs Joy Wheeler Eu coloquei pra ele aquela habilidade dos pontos de vida Espero que eu tenha colocado Melhoria de pontos de vida Beleza Bom Ele começa com todas as cartas Mas eu não Já não tive sorte Tirei a carta de polimerização Que bom que eu vou ser o segundo Espero ter sorte aqui Veio o monstro Gadarogo Garadog Beleza Ok Vamos lá Vamos atacar Que sorte Eu ter destruído esse monstro agora O efeito dele é bom Quanto menos cartas na mão Maior é o ataque e a defesa Tirei o guardiã de Natúria Pelo menos vieram dois monstros na sequência Isso é bem legal Usou esfera caríbal Colocou meu monstro em modo de defesa Aquele coelhinho que quando vira de posição de ataque para defesa pode destruir o monstro Beleza Destruiu meu monstro mas eu não perdi ponto de vida Invocador Arsenal Bom coloquei ele por causa da guardiã de Natúria Bom coloquei ele por causa da guardiã de Natúria Mas eu vou colocar ele virado para baixo Quem sabe Durante A fase de ataque O monstro dele seja mais fraco Que eu consiga tirar pontos de vida Beleza Beleza Aumentou meu ataque Ele realmente atacou meu monstro Valeu a pena O meu baralho ele não é muito forte Essa foi uma das cartas fortes Que eu tirei Eu tenho cartas armadilhas Cartas mágicas Mas assim Nada de extraordinário Ah Consegui Essa carta é útil Vou pôr ela virada para baixo Se aquela carta que ele tiver For uma armadilha Ele estiver esperando para ativar Não vai acontecer Beleza Tá tranquilo né Esse andarilho Nem sempre é fácil assim Mas eu não vou vencer A batalha contra ele Eu quero esperar aí Sair a carta Para eu invocar o dragão meteórico Então Vamos lá Predador com machado Vou destruir o monstro dele Mais um coelho Parece que o baralho dele Dessa vez É todo baseado em Estratégia de efeito né Bom Fragmento de ganância Vai ser bom Vou ativar Faltam 15 cartas Pelo menos eu não estou perdendo O duelo Uma coisa é a gente testar As estratégias no NTC Eu percebo assim Ó legal Vou invocar ele Dragão branco De olhos azuis Vamos lá Vamos invocar ele E outra coisa É você testar As suas estratégias Lá no PVP Porque no PVP O que conta A maioria das vezes São as cartas iniciais Se você já sair Com a mão boa A sua chance Ah Que pena Destruiu meu dragão Esse efeito Ele é Não tem problema Não tem problema não Vamos lá É e o baralho dele É todo baseado em efeito Ok Vamos lá Vamos sacar aqui Vamos ver quais cartas virão Um poldardo encantado aqui Vou colocar o meu Predador com machado E vou atacar o monstro dele Honey Honey Vai voltar o monstro Para minha mão Pelo menos não perdi ele Está valendo Ok Ele está com duas cartas Mas parece que nenhum é monstro Morango de Natura Vamos descer ele Vamos finalizar Bem suave Né Esse andarilho Apesar dos monstros Dezerem ser defesa É defesa Que eu falo Por É Põe modo de defesa E esperar o efeito Né Vamos lá Vamos descer essa aqui também Vamos finalizar Beleza Vamos lá Vou atacar A carta dele Destruir Joia Vou finalizar Cavalo marinho Mas eu já tirei o dragão branco De olhos azuis Para vocês verem O mais difícil É virar a carta Né No caso as duas cartas Para poder invocar Porque aqui eu poderia Já ter ganho o duelo Se eu quisesse Bom Vamos lá Vou ter que descartar Uma carta Eu vou descartar As bexigas Sem problema Não Vou precisar delas Aqui Minha vez Beleza Tirei a primeira carta Dragão negro De olhos vermelhos Beleza E vou ter que descartar Uma Eu vou descartar Isso aqui Porque eu já tenho Uma no campo Será que vai vir a próxima? Veio Dragão meteórico Bom Agora eu tenho as duas cartas Na mão E aqui está a carta De invocação Aí ó Basta eu ativar A polimerização Estou com as duas Não desci nenhuma E aí eu invoco Bem legal né Prático Só que demorado Eu consegui invocar O dragão branco De olhos azuis Primeiro E se equipar Uma carta mágica Igual a Flamberg Essa aqui ó Ela Beleza Ele já ganha 500 pontos Vou equipar aqui No dragão meteórico E está jóia Vou ter que descartar Uma carta Vou descartar O predador Com o machado Pronto Equipei Eu coloquei O cyber Tem aqui Na minha mão E não usei ó Se eu pagar 500 pontos De vida 500 não 5 mil pontos De vida Eu posso também Invocar esse dragão Do mesmo jeito E aí beleza É tranquilo Tá aí Invoquei ele Sem Demorou um pouquinho Mas foi sem dificuldade Contra o andarilho né Bom pessoal Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Queria mostrar pra vocês O meu dragão meteórico Achei bem legal Ter tirado ele E depois eu vou batalhar Mais na frente Lá na arena JJ Tá Eu sei que batalhar No NPC Aqui é mais fácil Mas eu só queria mostrar ele pra vocês mesmo E como invocar ele também Não é difícil né Tem aí cartas de efeito Vários tipos de cartas Que podem ajudá-la Ainda a polimerização Se você não é inscrito no canal Se inscreva Seja bem vindo Tá Deixe nos comentários O que vocês acharam No mais é isso Muito obrigado pelo acesso Até os próximos vídeos E salve Tchau Tchau Tchau